Música Música Cachoros E aí galera, RG Rafa na área Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Salve, salve manos, bom dia Vamos começar com informações aí pra vocês Vou trazer MyClub? Não Vamos embora lá Data direta aí Do lançamento do PES 2021, isso mesmo Com fontes, tá Vou mostrar tudo pra vocês Vou explicar direitinho O link pra você acessar o site Onde tá essa informação Eu vou deixar fixado Aqui nos comentários Vai ser o primeiro comentário Vai ser o meu com o link Muito importante, fortalece Deixa aquele joinha, fechou? Manda pros seus amigos Manda pra galera do WhatsApp, do Facebook Fala aí já que É uma data aí possível Do PES 2021 Vamos embora lá que eu vou explicar Toda a situação pra vocês Por que 15 de setembro De onde nós tiramos essa datinha E vamos começar aqui por esse site Que é o site que eu vou deixar o link pra vocês É um site Onde faz aquela parada de classificação dos jogos Inclusive foi através desse site Que nós descobrimos que o nome do jogo seria PES 2021 É Futebol PES 2021 Season Update Como vocês podem ver aqui Tá até aqui o nome Aí temos aqui Essa lista Junto dessa lista Quando você clica aqui Aí tem as especificações aqui Do lançamento e tudo mais Inclusive Essa logomarca Que vai ser a logomarca do PES 2021 Vou mostrar pra vocês Em um tamanho mais legal aqui Pá Essa é a nova logomarca Que vai aparecer Muito aí Essa é a logomarca oficial Com certeza Tá Já tá apresentando aqui no site Como vocês podem ver Tanto pra PS4 Pra Xbox Aqui ó Tudo Tudo mostra isso Como você sabe disso Rafaão Vamos embora lá Aqui no site Você pode fazer uma lista De download Dos jogos Que estão sendo classificados E a data de lançamento Desses jogos Ah Beleza E aí Tranquilo Quando você faz a data Você vai baixar uma planilha Que é Essa planilha aqui Essa planilha Tô dando um zoom Na planilha aqui Tem vários títulos Como vocês podem ver Se a gente for procurar aqui A gente vai encontrar O que? Olhando essa planilha Temos aqui Esse nome Em específico É Futebol PES 21 Season Update Como vocês podem ver aqui Da Konami Da Konami PC Xbox E PS4 Tá vendo? E Mais aqui pro lado Temos A data 15 do 9 De 2020 Nessa vista Ainda temos Como por exemplo O jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah Um jogo triple A Aí conhecido O The Sims E eu vou mostrar pra vocês Por que Que é uma vista Que dá sim confiança Ó Vamos aqui De The Sims Deixa eu mostrar aqui pra vocês Localizar Aqui The Sims 4 Eco Lifestyle Tá vendo aqui? The Sims 4 Eco Lifestyle Tá lançamento Pro dia 5 do 6 Ou seja Já lançou Lançou no dia 5 do 6 E se nós formos Fazer Uma busquinha Aqui Pelo The Sims Que eu vou fazer pra vocês Aqui Bora lá Aqui Vamos fazer uma busquinha The Sims Ah lá Eco Lifestyle Data de lançamento E tá marcado aqui Ó Manos 5 de junho Que foi a data Do The Sims Pra essa expansão Cês tão vendo? Ou seja Bate É só o The Sims Rafa? Não Tem outros jogos aqui Que eu dei uma olhadinha E vários deles batem Por exemplo Aqui o Tony Hawk Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 Dia 31 do 10 Tão vendo aqui? 31 do 10 de 2020 Mas deixa eu mostrar Um outro jogo aqui Ah Que também é um jogo conhecido Aqui O Disintegration Tá vendo? Da Check 2 Check 2 Asia Tá marcado por agora Dia 16 Como cês podem ver aqui Ó Check 2 Dia 16 de junho Então vamos dar uma olhadinha Nesse jogo Disintegration Então a gente vem aqui no Google Faz uma pesquisinha Vambora lá É Disintegration Tá até aqui ó Disintegration Data de lançamento E aqui No site Confirma Dia 16 de junho Tá vendo Manos? Então Provavelmente É com certeza Essa data Pra você fazer o download Dessa vista É só você clicar aqui ó Download Download De dados De classificação De software De jogo Então Não tem erro Clica aqui pra você Fazer um download E você vai ter Essa planilha Que é pública Tá? É uma planilha pública E por se tratar De um Esse site Ele faz a classificação Dos jogos Tá mano? Tem vários outros jogos aqui Mas o mais importante Deves É O PES 21 Pra nós Finalmente Né? Eu tava reclamando Ó O Maiden aqui ó O NFL Dia 25 do 8 Entre muitas datas aqui Já tão Corretíssimas Caras E não deve ser diferente Manos Não deve ser diferente Lembrando que foi através Desse site Que a gente ficou sabendo Que o PES Ia ter o nome De Season Update E agora tem Esse Essa data 15 do 9 Finalmente aí Não pela Konami Né? Igual eu falava pra vocês Pra mim a Konami peca muito Mas A gente tem que fazer um trabalho De ir atrás De correr De buscar Pra mostrar pra vocês Então 15 de setembro Manos Marca aí a data E Depois me cobra aí Se deu certo ou não Lembrando que Pode variar Essa data também Tá legal? Mas só trazendo informações Pra vocês Porque Ai ai Eu falei recentemente Aí mano Tá foda Porque Cara A gente fica no escuro Não fala nada Não sabe Nada nada Então daqui Pra 15 de setembro A gente tem Dois meses 60 dias Provavelmente a Konami É Eu acho que no início De agosto Que ela deve fazer Alguma Alguma informação No início de agosto Creio eu que agora Pra julho Não vai ter nada Vai rolar A copa Da E-Football Season Não vai ser E-Football League Mais a temporada Que foi cancelada E virou uma copa Então provavelmente Algumas informações Vão ser Depois Da copa Que é O torneio mundial E o torneio mundial E o torneio mundial Esse ano Vai ser disputado Por conta do coronavírus No modo online Então Depois desse mundial É que a gente vai ter Informação oficial Da própria Konami Trailer Falando sobre o jogo Falando sobre alguma coisa Lembrando que Aqui no MyClub Ela já falou Sobre o bônus De veterano Né Pra você que não viu ainda Ela já falou O bônus de veterano É um bônus Que a Konami Sempre Sempre dá Pra quem Joga o PES Um ano Né No outro ano Se você bater as especificações Ah você ganha Jogador Boa Preta Empresário especial De um time parceiro É Um Legend Então isso aí rola sim E sim Vai ser pago O PES Eu cheguei A cogitar Que pra mim Ela deveria fazer gratuito Já que é um update Mas não Ela dá a entender Que vai ser sim pago Vocês Podem ver ali Se tiver jogado Modo MyClub PES 2020 Ou PES 2020 Lite Você estará qualificado Para receber o bônus De veterano Quando comprar O próximo jogo Da série PES Ela só fala assim O próximo jogo Da série PES Então Espero que tenham gostado Dessas informações Curtiram Tudo isso Tá aqui ó Manos Tudo isso Tá sendo postado Lá Deixa eu postar aqui Pra vocês No meu Twitter Por isso que eu falo Pra vocês É muito importante Que vocês me sigam Aqui no Twitter Manos Segue aqui no Twitter Pra não perder nada Eu acabei postando aqui Cedinho no Twitter Tá aqui ó Manos É aqui ó Acabei Informando aqui 15 de setembro Mostrei lá O site Mostrei também A tabela E vamos esperar Vamos esperar É uma data Plausível Não é uma data Que é muito diferente Do que a Konami Costuma lançar Ela costuma lançar No final de agosto No início de setembro No meio de setembro É muito plausível Essa data de 15 de setembro Fechou? Gostou? O que você acha mano? Comenta aí Comenta aí Qual a sua expectativa Galera Eu Sinceramente Não estou Muito animado Mas Continua né pai O canal é focado em pés Vamos que vamos Tá bom? Não esquece Segue aqui no Twitter 15 de setembro Divulga aí Galera do Whats Galera do Face E tamo junto Vou fechando o vídeo Por aqui Muito obrigado A presença de todos Tamo junto Matilha RVG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado? Tipo Ah 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 Ancachoro 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 Andra e focar suave Dá um jet de quebra Fó lazer